Sangue na rua, problema na mente, coração ferido Eles ficaram bolados, que a cada sonho eu me mudo Não me iludo, é eu que me moldo Atrocidade, fazendo grana fora da cidade Aquele neguinho foi falso, tipo eu prezo pela lealdade Lembro que meu primo se foi e eu choro todo fim de tarde Bárbaro e nego num insta falando, esses vira-lata não morde, só late Com essa grana no teto, sem afeto Matando meus mano por perto, sem afeto Com muita grana, mas ainda não sinto completo Coroa pergunta por que eu ainda ando tão quieto, sem afeto Não posso morrer, por isso que eu ando esperto, sem afeto Batendo distância de todas as falsidades, um louco fugindo da sua lealdade Eu sinto vazio, me percundo as fumaça, minha mente tentou fugir da realidade Por isso me sinto covarde, me juro se corando negatividade Eu não quero papo com falsos amigos, beijo nas costas, sempre na maldade Sempre em mim, foca em mim, que querem o meu fim Sangue na rua, problema na mente, coração ferido Eles ficaram bolados, que a cada som eu me mudo Não me iludo, é eu que me moldo Atrocidade, fazendo grana fora da cidade Aquele neguinho foi falso, tipo eu prezo pela lealdade Lembro que meu primo se foi e eu choro todo fim de tarde Vai para o nego num insta falando, esses vira lata não morre de solate Com essa grana no teto, sem afeto Matando meus mano por perto, sem afeto